São bolha Ele foi assim, mas eu não posso ir, mas eu não posso ir lá, mas eu não posso ir lá, mas eu não posso ir lá. Eu não posso ir lá, mas eu não posso ir lá. Deixa eu pular a cara e faz forma, não dá nada, você vai dar minha fula, não desculpa, se eu me lixar. Deixa eu pular a cara e faz forma, não dá nada, mas eu não posso ir lá, 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 mas eu não posso ir lá. Você não fala nada, você é sempre muito novo. Eu só pensarei, só, 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 eu só pensarei. A CIDADE NO BRASIL CHAMBOLHA! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CHAMBOLHA! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL